Enfim, o que aconteceu? O que aconteceu? O secretário está acompanhando o desenrolado desses acontecimentos? Vamos ver. Põe o secretário falando aqui, produção. Fala, secretário. Temos uma hora e meia após o início desse incidente que acometeu o Hospital da Criança para prestar os esclarecimentos devidos com relação a essa situação. Quero já antecipar, vou passar a palavra para cada um deles que rapidamente nas suas áreas vai comentar como foi a ação, o que está sendo feito, mas já quero adiantar que não há ninguém ferido, não há ninguém, o Hospital foi completamente evacuado rapidamente, as pessoas foram acomodadas no Hospital Santa Juliana e no Hospital de Urgência de Rio Branco, no PS, as pessoas já foram acomodadas, não houve nenhuma, ninguém foi ferido, ninguém foi vitimado, até porque essa situação, ela se restringiu a uma área administrativa do Hospital da Criança, que o coronel vai comentar, vai falar a respeito, e o que aconteceu na verdade foi que a unidade foi tomada por uma nuvem de fumaça, então a fumaça aqui, na verdade foi esse grande não incêndio que acometeu toda a unidade. Então, incêndio restrito numa área de almoxarifado, é que não acometeu a unidade inteira, mas todas as pessoas, funcionários, as pessoas que estavam em tratamento, crianças, mães, foram, já saíram do hospital e foram acomodadas em outras unidades hospitalares, não houve nenhuma, ninguém ferido, ninguém vitimado por essa situação. Vou passar agora para o coronel Pires, que vai falar da ação do Corpo de Bombeiros. Como o doutor Oswaldo já disse, não houve vítimas, o local bombeiro já está com incêndio controlado, os equipamentos utilizados no hospital já foram retirados dos lugares, também estão seguros, e nós estamos fazendo atividade normal de combate a incêndio, ou seja, seguindo a questão da parte operacional, para atuar para combater o incêndio, utilizando o pessoal no andar de cima e abrindo uma passagem pela parede externa do hospital para facilitar a ventilação e facilitar a visão, a visibilidade do pessoal que adentrou o local semestrado. Nós estamos trabalhando com o pessoal, utilizando equipamento de proteção individual, máscaras e cilindros com ar comprimido, uma questão de segurança, porque ali é o local onde está semestrado, onde funciona o almoxarifado dos remédios, dos medicamentos, então, no incêndio ali, certamente existem materiais tóxicos, que nós temos que ter essa precaução. Então, está sendo feito tudo com cautela, utilizamos todas as viaturas da capital, estão aqui para qualquer eventualidade, as viaturas de combate a incêndio, e o nosso efetivo também, nós estamos direcionando para esse evento sinistro, e, em suma, está sob controle, provavelmente daqui a uma hora, uma hora e meia, nós já tenhamos terminado essa ação, e aí poderemos dizer as consequências, o que foi afetado, e não poderemos dizer ainda a causa do incêndio, porque há necessidade de se fazer uma perícia. Muito bem, são as informações do coronel, do corpo de bombeiros, falando a respeito desse incêndio no Hospital da Crença. O certo é que a área foi evacuada, as pessoas foram retiradas do local.